Olá, meus amores! Hoje eu estou trazendo um chá, um remédio simples, fácil de você conseguir ele em qualquer local, qualquer loja de pronaturais que você acha. São ervas simples, mas que vai trazer um resultado excelente no seu corpo. Se você está com dor na coluna, dor no nervo ciático, está super com artrite, artrose, estoporose, tores nos ossos, nas juntas, articulações, não podem nem fazer assim, tem pessoas que podem fazer assim, com as mãos que dói tudo, está tudo inchado e inflamado, esse chá é indicado para você. Esse chá aqui é uma bênção. Os dois juntos têm uma combinação perfeita. Se você tomar ele direitinho, conforme eu vou explicar no vídeo, com 24 horas você vai perceber que já aliviou as dores, porque começa a desinflamar. No primeiro dia você já vai sentir aquele alívio das dores que começa a desinflamar. No segundo você já vai sentir um alívio maior. No terceiro dia, quando é quatro dias que você está tomando, você vai ver que muitas das dores que você está no corpo já não tem mais. Mas mesmo assim você vai continuar tomando. Você vai tomar 15 dias seguidos. Não pare. Você vai tomar 15 dias seguidos, três vezes ao dia. Eu vou te explicar como você vai fazer o chá. Não pare o tratamento. Você ficou bom com sete dias? Faz os 15 dias para nunca mais voltar. É igual a pessoa que está gripada, toma um remédio, aí melhorou um pouquinho, para e pronto. Daqui a pouco está gripada de novo, não combate. Então você toma direitinho, 15 dias seguidos para desinflamar, para acabar com essas dores e não voltar mais. Porque vai desinflamar suas juntas, suas articulações, seu Deus se acha que está inflamado. Vai acabar. Porque esses dois aqui, tem uma combinação perfeita, esses dois chás aqui são uma bênção. São duas ervas que eu amo e que são uma bênção. Ela desinflama mesmo. Além de desinflamar, tirar as dores do corpo, não vai te fazer mal a outro órgão. Diferente do remédio se aflamar. Se você toma um anti-inflamatório, aí estraga o fígado, estraga o estômago, estraga outras coisas. Às vezes batimentos cardíacos, às vezes a pressão arterial sobe. Isso aqui não. Isso aqui, além de desinflamar o seu corpo, tirar essas dores, essas inflamações que estão com ela, melhorar suas juntas, as articulações, as dores da perna, acabar aquele peso, aquelas câimbas, tudo. Vai ser bom por quê? Vai melhorar a sua circulação sanguínea, vai ativar a sua circulação sanguínea. Seu sangue vai circular bem e com isso vai limpando teu sangue. É bom, purifica o fígado. Uma delas aqui é o melhor remédio para o fígado. Então desintoxica também o seu fígado. Então vai limpar o seu corpo. É como se você estivesse dando um banho no seu corpo. Sem te fazer mal, sem prejudicar o coração, sem prejudicar o pulmão. Ao contrário, se tiver alguma coisa do pulmão em outros lugares, também vai limpar, porque é um anti-inflamatório natural, simples e que é uma delça. Pode confiar. São duas ervas que eu confio e eu vou te ensinar agora que você vai fazer o seu chá. Uma delas é essa aqui que eu estou falando agora, que é o aça-peixe e essa aqui, picão preto. Bom, picão preto é esse aqui. Ou só pica uma agulha. É esse aqui. É um excelente remédio para desinflamar qualquer coisa do corpo. E para o fígado também. Se você tem algum problema de fígado, qualquer coisa no fígado, você toma, é tiro e quero. Pode ter certeza disso. São ervas que eu conheço há muito tempo. Para você que não conhece o aça-peixe, o aça-peixe é essa planta aqui. Muito encontrada nas ruas, em qualquer lugar você acha aça-peixe. E o picão preto também. E crianças também podem tomar. Tanto o picão preto como o aça-peixe. Só que criança, dependendo da idade, é a metade. Se for pequenininho, você coloca aí 50 ml. Desinflama tudo, limpa o corpo. Eu vou colocar com um litro de água para ferver. Você coloca aí na sua chaleira ou no seu fogão. Como eu vou fazer com elas desidratadas, eu vou colocar água para ferver primeiro. Agora, se você vai fazer com elas desidratadas, se você tem o picão preto em casa, é só você pegar o ramo do picão preto com as folhas. Não tem problema se vier aquela parte pretinha, que é essa aqui. A gente fala que é a rapicha, a agulha, que espeta nas roupas da gente, que é a garra, mas o da gente pode ser também. Não tem problema. Não pode pegar o ramo com tudo e colocar para ferver. Aí coloca junto com a água e deixa ferver cinco minutos. E o aça-peixe também. Você pega um pedacinho, uma ponta de um galho dele com as oito, dez folhas, pica e coloca para ferver junto, verdes, e deixa ferver de cinco a dez minutos, vai depender do fogo do seu fogão. Se for na chaleira, você pode deixar os cinco minutos ferver, verdes. Agora, se você vai fazer com elas desidratadas, igual a minha, você encontra em lojas por naturais. Qualquer lugar você encontra. Tanto a aça-peixe, que é esse aqui, o seu nome científico é este, como também o picão preto, que o nome científico também é este. Então, você leva o nome científico, eu vou deixar tudo na descrição para você. Então, um litro de água para ferver no seu fogão, com elas verdes ou desidratadas. Verdes, ferve junto. Desidratadas, deixa a água ferver primeiro. Então, daqui a pouquinho eu volto para te explicar como vai fazer. Assim que ferver, você desliga a sua chaleira elétrica ou o fogo do seu fogão, porque você está vendo que está fervendo. Se você coloca a água desidratada na água, pulando, entorna tudo. Eu já tive essa experiência, é quando eu comprei a chaleira pela primeira vez. Então, entorna tudo. Então, você tem que desligar para colocar a água desidratada. Agora, se ela estiver de pente, não. Você já colocou junto, deixa aí fervendo cinco minutos. Tá bom? Então, você vai colocar duas colheres de sopa de aça-peixe. Ela é bem levinha, mas é suficiente as duas colheres, tá? E duas colheres de picão preto. Duas colheres de sopa, tá, gente? Então, uma misturada. Eu tenho o costume de fazer isso e vejo os resultados dos chás. Vou deixar agora por 30 segundos, tá? Com 30 segundos eu desligo, deixo esfriar um pouquinho. E assim que eu ver e esfriar um pouquinho, eu volto com você. Assim que você ver e já esfriou um pouco, você já pode coar para tomar o seu chá primeira xícara. Aí você pode fazer o quê? Guardar o resto na geladeira sem nenhum problema, tá? Durante o dia, você faz de manhã, para você tomar três horas ao dia. Toma a primeira de manhã, logo após o seu café. Deixa passar o horário do almoço, também mais ou menos 20 minutos. Toma a segunda. E quando for no horário de seis, sete horas, ou depois do jantar, uma meia hora. Ou, se você não janta, nesse horário, entre seis e sete da noite, você toma outra xícara. São três xícaras ao dia, durante 15 dias seguidos. Não parem no meio do tratamento, tá? Melhorou, continua os 15 dias. Para nunca mais voltar essas dores, para você ficar com as suas pernas aí sem dores, suas articulações, suas juntas. Viver uma vida saudável, sem dúvida. É horrível viver com dor, tá bom? Então, faz direitinho durante 15 dias seguidos. Depois, se você quiser continuar tomando uma xícara ao dia, você pode tomar. Não vai te fazer mal algum, vai trazer vários benefícios. Depois de 15 dias, uma xícara ao dia. Toma a noite, de seis às sete da noite, que é um excelente horário para você tomar um chá. Ou, se você tem costume de jantar nesse horário, deixa passar uns 20 a 30 minutos e tome. Pode continuar tomando uma pelo tempo que você quiser. Agora, as três vezes ao dia, é durante 15 dias seguidos, tá bom? Deu 15 dias, você para as três xícaras e pode continuar com uma. Ou, se não quiser tomar mais, você vê que não precisa, não tomo, tá bom? Agora, se você quiser mais fazer mal nenhum, eu tomo sempre sem estar sentindo nada. Amo chá. Quem me acompanha sabe disso, que eu sou a mulher do chá. Então, todos os dias tomo chá sem estar sentindo nada. Porque é gostoso e só traz benefícios para o seu corpo. Então, tá aí a minha dica para você viver sem dores, sem inflamações no corpo. Porque vai limpar o seu corpo. Tanto o aça-peixe, como o picão preto. Todos os dois são descendentes anti-inflamatórios naturais, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por estar assistindo mais um dos meus vídeos. Muito obrigada pelas mensagens que vocês deixam no comentário, pelo amor. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida de vocês, tá? Que Deus os abençoe muito, poderosamente. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.